Para emagrecer, basta uma pessoa ter força de vontade, fechar a boca e ir para a academia? Será que é tão fácil assim? Não é mesmo! Algumas pessoas realmente sentem mais fome, algumas pessoas realmente sentem mais cansaço e por isso tem maior resistência à atividade física. E um dos culpados é a indústria de alimentos. Na verdade, a indústria de alimentos é a principal culpada pela compulsão alimentar, pelos desequilíbrios gerados em torno da comida. A comida processada, cheia de açúcar, cheia de sal, cheia de corantes, conservantes, adoçantes, tantos outros aditivos, não é só desequilibrada nutricionalmente. Ela realmente faz com que o metabolismo se comporte de maneira diferenciada. Faz com que seja mais difícil as células do nosso corpo entenderem que não estão precisando de mais energia. Faz com que as células do nosso corpo tenham mais dificuldade em gastarem a energia que está acumulada. Faz com que as células do nosso cérebro não entendam bem a informação de fome e de saciedade. Então, o processo de emagrecimento não passa só por fechar a boca. Ele passa por toda uma reestruturação da alimentação para que componentes adequados dos alimentos, naturais dos alimentos, desinflamem o corpo, façam com que os receptores funcionem melhor, entendam as mensagens dos hormônios, como insulina, como leptina, dos neurotransmissores. E aí sim, as coisas voltam novamente a funcionar. Nesse processo, a gente ainda precisa de muita ajuda. Nem sempre é fácil começar. Nem sempre é fácil dar continuidade. E a gente tem que aprender nesse processo, nesse momento de reeducação alimentar, que estratégias, não só nutricionais, mas também emocionais, vão dar suporte para a pessoa realmente conseguir implementar essa alimentação mais saudável, que vai beneficiar a saúde, que vai beneficiar as emoções. Então, acaba que a nutrição precisa andar de mão dada com outras técnicas. Técnicas de interiorização, para que a pessoa entenda se ela está com fome ou não. Às vezes, até técnicas de meditação, para que o sistema nervoso ajude a pessoa a se equilibrar e aí sim consiga implementar uma alimentação mais saudável. Às vezes, técnicas de coaching, para que a pessoa consiga administrar recursos próprios que vão fazer com que ela chegue ao objetivo almejado. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de saúde. Trabalho com práticas integrativas e estou aqui para te ajudar a ter mais qualidade de vida, a se entender mais, a entender mais o seu corpo, a entender mais suas emoções, a entender mais como você pode administrar recursos, como você pode aprender técnicas, como você pode fazer com que tudo isso se encaixe perfeitamente para que os seus objetivos pessoais, familiares, emocionais, profissionais sejam alcançados. Um desses objetivos pode até ser o emagrecimento, por que não? Mas para que isso não se torne mais uma fonte de estresse e de frustração, a gente precisa fazer as coisas da forma certa. Me acompanhe no blog andreatorres.com.br para aprender mais.